Fogo Tevinho Pensa em cortar Iiii*** Na onda é foda, barulho da cama Na parede da sogra Toque, 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 toque Na onda é foda Barulho da cama Na parede da sogra O noite vai ser só no colchão Porque na cama Vai, Alves, manda pra safadinhas Parabéns Linha propício pra sacanagem Vamos confundir a amizade Linha propício pra sacanagem Você viveu não vai vir comigo Vai brotar mais tarde ou vai passar vontade Linha propício pra sacanagem Linha propício pra sacanagem Vem cá, tchau, cadê pilada que o moleque já tá duro Vem cá, tchau, cadê pilada que o moleque já tá duro Vem cá, tchau, cadê pilada que o moleque já tá duro Vai, Alves Vem cá, tchau Vem cá, tchau Vem cá, tchau Vem cá, tchau Vem cá, tchau